Quero mandar um abraço e um oi a todos, a David Lanchi, a Ilson, a Floro, a Galena de Xerém, a Careca Taxista, a Antônio José e a todos os taxistas que estão na nossa escuta. Infelizmente, o tempo nosso é muito curto, muito curto para falar tudo que temos, porque todos os dias tem algo diferente no nosso município. Infelizmente, tudo aquilo que foi requerido aqui por nós vereadores de oposição está acontecendo. Em uma certa data, fizemos um requerimento junto à Secretaria de Saúde, destinada à secretária, que nos mostrasse quais seriam as ações com relação ao Covid-19 no nosso município. Para todos, está aí um fracasso. Veio o caso dessa senhora que nos teve teste, que teve-se muitas reclamações, escutando hoje os reclames na rádio, e escutando e vendo uma colocação de uma pessoa, ela diz, cada um de nós aqui temos família, cada um de nós aqui temos pai, cada um de nós aqui temos filho, cada um de nós aqui temos tio, cada um de nós aqui temos tia. Observem que a responsabilidade, por falta da vigilância epidemiológica, que há vários relatos que a vigilância não comparece às residências, das pessoas assim chegadas no nosso município. Não estão controlando a entrada e a saída de ônibus, ou impedindo saída de micro-ônibus, baseado no decreto municipal ou no decreto estadual. Quando a mulher da Baixa da Pedra veio a falecer, com suspeita de coronavírus, eles não atendiam a ligação. Fez de conta que não existia naquele momento de aflição, em Jeremuado, entregue ao coronavírus. Quando chegar ou chegou silenciosamente, irá ceifar ou deixar muitos doentes as pessoas aqui. O município de Cicero Dantas, por exemplo, que é bem menor do que Jeremuado, já tem mais de dez casos. O município de Santa Brígida, que é menor do que Jeremuado, já tem seis casos. O município de Paulo Alfonso, nosso vizinho, tem 86 casos. E Jeremuado a gente não tem. Solicitamos, junto à Secretaria de Saúde, que fosse feito teste para todos os que estavam na barreira. Não obtivemos o retorno disso. Solicitamos à Secretaria de Saúde, que, por sinal, senhor presidente, eu quero reiterar aqui com esses ofícios, que faça teste de Covid a todos da barreira, a todos da Guarda Municipal, a todos os funcionários da saúde, a todos os funcionários públicos. Porém, dando prioridade por cada caso, que comece pelas barreiras, que comece por aqueles funcionários do hospital, e que a Secretaria de Saúde tenha um mínimo de humildade e venha esclarecer a população de Jeremuado o caso. Porque quando nós requeremos, foi feito um requerimento sobre um lugar estratégico para o coronavírus, ela não nos deu atenção. Fomos até o hospital, como o Cacá relatou aqui, falamos com a Ana Karina, ela nos mostrou a técnica, o qual eles poderiam fazer, mas o hospital é emergência. Como que vai misturar um paciente com um suspeito de Covid e uma gestante para fazer uma coletagem? Tem que ter esse relato. Infelizmente, ela não nos deu o vírus. Não é que o vereador queira mandar, que nós não mandamos ninguém. Nós sugerimos. E a sugestão é uma sugestão sensata. E não foi feito. Infelizmente, o nosso caso está em Jeremuado, porque todos sabem que está, e não foi feito o teste. O requerimento que foi solicitado por nós, que seja feito teste para todos daquela comunidade, é porque ela expôs a todo mundo. Expôs o motorista do carro que trouxe, expôs o marido que estava, expôs os filhos dentro de casa. Por mais que a mulher não saísse das ruas, como foi dito hoje no rato, mas as pessoas que vão até ela levam o vírus junto. E isso não está sendo dado atenção. Então, senhora secretária, tem humildade, vai explicar, faça com que realmente as ações que solicitamos sejam feitas para o bem do nosso município. Nós temos muito a ganhar com as suas ações. Os recursos estão, chegaram, faça com que isso saia do papel. Os 40% de insalubridade dos funcionários da saúde, que foi também requerido por essa casa, até hoje não foi pago. O dinheiro veio. Sugiro, senhores funcionários, que vocês entrem realmente na justiça, para que isso seja resolvido. Aí ainda tem mais um rapaz que termina de relatar. Política não supera a morte, não supera a doença. Estamos vendo o resultado dessa doença e a dor que ela deixa nas famílias de seus entes queridos perdidos, que foram com as suas vidas sem fadas. Tudo o que pensamos aconteceu. Quando fizemos os requerimentos, não foi sugestão, mas não foi acatado. E está tudo aí. Cadê os recursos que vieram para o município? Quando foi feita uma solicitação aqui, onde nós perguntamos a ação da secretária, ela nos respondeu em ofício, explicando como era a saúde. Por sinal, nós até já falamos sobre isso aqui. A doença, nós sabíamos como ela era. Só precisávamos da ação do município. E esse perfeito não aconteceu. Recebemos denúncias todos os dias sobre isso. infelizmente, não são das medidas, como todo mundo sabe. Outra, não estou aqui para acusar ninguém. Jamais, de forma alguma. Mas as coisas, elas têm que ser olhadas com um olhar melhor. Se todos juntassem e dessem as mãos para essa situação, eu tenho certeza que muitas coisas já teriam melhor acontecido. Seu presidente, por favor, requeira mais uma vez esse teste de Covid para as classes que eu acabei de citar. A classe da Barreira, a classe de todos os funcionários da saúde, a classe da Guarda Municipal, a classe de todos os funcionários públicos, inclusive Câmara, com todos os vereadores e seus funcionários e assessores. Nós lidamos com muita gente todos os dias. Infelizmente, a gente não sabe. E não está escrito na festa de ninguém se tem convite ou não. Agora, Charles, você me pegou até surpresa com esse negócio aí da fonte da fantasma, pobre da Maria de Mourdes. Mas hoje a gente tem muito mais. Além dessa. Nossa semana passada, na outra semana anterior, que não houve sessão, nós tínhamos feito aqui uma denúncia referente ao combustível usado pela secretária de educação. Fomos a fundo, como disse o nosso colega Cacá, um levantamento bem básico. Bem básico. Isso por cima. No ano de 2017, janeiro de 2017, o novo começou o Antônio Chaves, nós tivemos um custo, apesar de que antes que eu comecei esse levantamento, eu quero dizer que esses últimos 20 anos, esse tempo é o tempo que a gente está tendo mais chuva no nosso município. Depois de tanto tempo, acho que a gente, assim, já nunca tinha visto tanta chuva com uma sequência boa. Mas aí, no ano de 2017, a Secretaria de Infraestrutura, que na época era o progestor interino, foi gasto R$ 39 mil, R$ 417,77, no mês de janeiro de 2017. Aí vem o mês de janeiro de 2018, com a mesma Secretaria de Infraestrutura, o prefeito interino Antônio Chaves, pagou-se R$ 11.302,12. Aí vem, 2019, já, no atual, foi gasto, pago, pago, vejam bem isso, porque isso aqui tem uma boa exclamação, para que fique a interrogação na cabeça de cada um, e vocês cada um cheguem às suas próprias conclusões. No mês de dezembro de 2018, dezembro de 2018, foi gasto R$ 64.500, pago em dezembro de 2018. Pois bem, vem, janeiro de 2019, é gasto R$ 27.560,00. Aí vem, janeiro de 2020, a mesma Secretaria, onde graças a Deus temos muitas chuvas, se gasta R$ 131.280,00. Só, só, a Secretaria de Infraestrutura. aí, quando se puxa, de janeiro, a maio, a mesma Secretaria de Infraestrutura, ela gasta R$ 245.195,00, só com combustível. Só com combustível. Quero deixar claro, a todos aí que estão nos ouvindo, que também, já denunciamos, foi denunciado, o valor exorbitante de combustível, somente pela Secretaria de Infraestrutura. Na semana passada, escutando, na semana anterior, escutamos o relato da Secretaria de Educação, que estava comprando ticket para guardar, né? Estava estocando. E agora, nós queremos saber, como que foi gasto tanto combustível, pela Secretaria de Infraestrutura, se as estradas estão acabadas como estão, você que mora no Monte Alegre, você da Canambravinha, você da Autodata Pera, sua estrada está boa, sua estrada está ruim, mas o gasto com combustível está aqui, exorbitante. Por sinal, como disse, já denunciamos, esperemos que, isso tenha, pelo menos, uma explicação, plausível, ou carível a isso. Aí nos vem mais outra indignação, e outro levantamento, bem bacana, com relação à empresa que fornece, o combustível, a NVR, que ela também, por sinal, tem, ela tem, contrato de visitação, em outras cidades, aqui vizinhas. O contrato da empresa, a mesma NVR, serviço, limitada, ela tem contrato no município de Andorinha, aonde se diz, contrato da Prefeitura Principal de Andorinha, Bahia, contratada a NVR, objeto de contratação, da empresa, especializada para o fornecimento de tíquetes de combustível, destinado ao abastecimento da frota de veículos da Prefeitura, quando estiverem a serviço fora do seu município. Aí vem a pergunta, por que ingerem um arco, o contrato não é o mesmo? Por que ingerem um arco, todo combustível que é feito, usado hoje, é para usar no tíquet, e abastecido no posto do próprio prefeito? Esse valor que eu estou passando aqui a vocês, é do SIGAM, do Tribunal de Contas, e está denunciado. Aí vem, na semana passada, como eu falei, a mesma situação em educação, agora em infraestrutura, na sequência, qual será a nova surpresa? Porque o que a gente tem todos os dias é a surpresa. Vocês não acham que isso é muito dinheiro, muito gasto, para combustível com as nossas estradas, como elas estão? É muito dinheiro, vereador. É muito dinheiro. Em um só mês. Em um só mês, sem uso. Vocês precisam nos ajudar. A fiscalizar isso aqui. É muito dinheiro. Para que isso esteja sendo gasto para as nossas estradas como estão, na infraestrutura. Aí, vem, voltamos novamente, aquela história do reajuste. Não houve pagamento, não houve ajuste, não houve reajuste, mas uma classe de professores contratados, no mês de maio, foi pago por professores contratados R$ 76.818,88 reais. E aí, quando aquela classe do FUNDEP 40, já não tem mais data para receber. quando aquela data do FUNDEP 60, já não pode mais ficar com as suas dívidas no dia correto. Mas está aqui. Os professores contratados de cargos ampliados estão aqui e receberam em cima disso. Aí, vem mais outra dúvida dos vereadores de oposição. Por que que a Melquisedelk? Melquisedelk, aluguel de máquinas e equipamentos, recebeu uma nota no mês de março no valor de R$ 101.909,81. Quando aqueles professores, aqueles trabalhadores, o funcionário, o público compulsado, não tem direito dos seus proveitos nas suas datas corretas. Quando aquele reajuste tão prometido, não sairá. Então, o requerimento que foi feito hoje, esperemos que a secretária de Educação veja, tente, vê se consegue, pelo menos, reajustar em cima desse requerimento que nós temos, porque a situação realmente é muito complicada. quando se fala quando se fala de saúde, aí nós soltamos uma coisa que tem saúde das institucionais que nós cuidamos. Há um medicamento que só não é tão alto. Há um material que não tem nunca nem solto naquele hospital. Há um fulgério parente, sob a intiminação com sabedoria. Tantos recebem sem ter seus direitos, quem tem direito, não tem valorização. Muito obrigado.